Boa noite, estamos ao vivo. Deixa eu ver se já estamos ao vivo aqui nas plataformas. Olá, boa noite. Estamos ao vivo no YouTube, no LinkedIn. Temos algumas pessoas aqui já, então já estamos ao vivo. Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Quem está chegando agora para o nosso bate-papo? Manda para mim aí, por favor, se o áudio está legal, se a câmera está tranquila, está dando para ouvir bem, por favor, dá um feedback. Porque hoje o nosso papo, como os demais que eu já venho trazendo aqui, uma turma super legal, super talentosa, o nosso papo vai ser sensacional, vai ser muito bom. Então quero garantir que esteja tudo ok para vocês aproveitarem o máximo aí comigo. Muito bem, o LinkedIn já ok também, o YouTube também. O Cleverson já deu boa noite. Legal, Cleverson, me dá um feedback do áudio e fala se está legal, se o vídeo está bacana também, por favor, para eu ter uma noção. Tá bom, maravilha. Que bom, cara. Obrigado. Para quem está chegando aqui, que vai iniciar com a gente aí, vai acompanhar esse bate-papo hoje, hoje eu tenho a honra de receber o Tiago, o Tiago Hollenberg, um profissional super capacitado, super inteligente e que, felizmente, deu certo aí da gente bater as agendas e ele aceitou o convite aqui para vir conversar com a gente sobre esse tema super interessante. Legal, o áudio está bom, maravilha. Hoje a gente vai falar de um tema super interessante, que é essa transformação das empresas em empresas orientadas a dados, a gente vai falar de dados sobre o GIA e do momento do mercado. Então, assim, estou muito animado para o bate-papo que a gente vai ter logo, logo aí com o Tiago, tá? O áudio está bom, legal? Beleza. Logo, logo a gente começa, só verificando se está tudo certo aqui nas plataformas, eu já vou convidar o Tiago. Gente, lembrando que essa iniciativa, tá? O TechCast aqui, o podcast que eu estou fazendo aqui, essa iniciativa que eu convido algumas pessoas aí do mercado, pessoas extremamente relevantes, excelentes aí no mercado, que estão aí fazendo a diferença, construindo soluções, projetos de dados, de inteligência artificial no mercado, tá? É uma iniciativa super legal, que toda semana eu estou conversando com essas pessoas, trazendo esse conhecimento para vocês aqui, que nos acompanham. É uma iniciativa aqui da Stack Tecnologias, tá? Então, quem não conhece o nosso trabalho, pode conhecer um pouco aí no site, para saber o que a gente faz, a gente trabalha aí, construindo essas soluções, como um parceiro aí das empresas, construindo essas soluções orientadas a dados, inteligência artificial, ciência de dados, análise, engenharia, tá? É muito do nosso know-how aqui e vale a pena conhecer um pouco. Vamos lá, o Samuel já me deu um retorno aqui também, falando, me deu boa noite, legal, Samuel, seja bem-vindo, tá? Então, já vou, para a gente não estender tanto, eu já estou ansioso para o bate-papo de hoje, eu vou convidar o Tiago, para ele entrar aqui com a gente e a gente começar esse bate-papo. Tiago, boa noite, seja bem-vindo. E aí, Felipe, tudo bem? Boa noite, obrigado pelo convite mais uma vez aqui da gente estar junto para falar de um assunto tão legal, um assunto que eu gosto bastante, sou bastante empolgado nesse assunto. Que legal, cara, eu que agradeço aí o convite, você ter aceito o convite, eu sei o quanto a agenda é apertada, eu sei a posição que você ocupa, né? Então, agradeço pela generosidade de doar o seu tempo para a gente falar desse assunto super interessante. Pessoal, para quem não conhece o Tiago, acredito que alguns que estão nos acompanhando aqui, vai ver essa gravação gravada também, vê esse vídeo, já conheçam um pouco o Tiago aí, ele é Head de Arquitetura, dados e AI na Prudential, então, é um profissional super capacitado, excelente, que vai compartilhar conosco aí excelentes insights sobre esse assunto, super interessante. Tiago, para a gente começar, cara, conta para a gente um pouco da sua trajetória, da sua história, para a gente conhecer um pouco mais detalhadamente o que você faz também, o momento que você está hoje de vida, por favor. Ah, legal, obrigado, Felipe, de novo. Tipo assim, vou falar um pouco da minha trajetória, eu brinco com as pessoas que ultimamente não gostam de falar, não que a gente começa a entregar a idade, né? A gente tem essa cara de novo, mas a gente conta um pouco da trajetória, a gente confessa a idade, mas eu já estou no mercado já há mais ou menos uns 20 anos já, né? Eu comecei por volta de 2014 ali, mais ou menos, ou 2004, desculpa, né? Vamos fazer 20 anos quase já nessa trajetória. Eu sou formado em ciência da computação, eu tenho MBA, eu tenho mestrado, eu tenho especialização em Deep Learning, que é uma coisa que eu gosto bastante, Deep Learning, a gente fala bastante de A generativa, né? Parece que esqueceu Deep Learning, mas sou fãzaço de Deep Learning há muitos anos já, estudo, tenho especialização no Google nos Estados Unidos, que foi feito lá. Atualmente trabalho na Prudential, como você comentou, uma seguradora, né? Uma grande seguradora aqui no Brasil, focado em vidas, né? Sou head lá da parte de arquitetura, de soluções, arquitetura corporativa, e aí vai todas as arquiteturas que a gente tem disponível. Na parte de dados, né? E aí a gente olha muito engenharia, muito que a gente fala de data lake, plataforma de dados, e da parte de AI também, né? Então, é um pouco do meu trabalho aí, um pouco resumido, de forma bem resumida, na minha trajetória. Também dou aula, né? Acho que eu não posso deixar de falar isso, porque algumas pessoas me conhecem por causa disso. Dou aula, dou aula em MBAs, em pós-graduação, dou na FIA, dou na FIAP, dou na Impacta, dou na Eméritos, dou bastante aula aí também, porque é alguma coisa que eu gosto bastante, né? Não tem um jeito melhor de você estar aprendendo do que você compartilhar conhecimento. É a melhor forma da gente aprender. Então, esse sou eu um pouquinho aí. Que legal, Tiago. Eu concordo plenamente, cara. O conhecimento a gente aprende duas vezes, né? Então, quanto mais a gente compartilha, a gente ensina as pessoas, mais a gente volta aí com o know-how e com o conhecimento para solidificar o conhecimento que a gente tem, quando a gente ensina o próximo, né? Então, muito interessante, né? Essa sua trajetória aí de 20 anos, quase 20 anos interando agora, né? Na área de tecnologia como um todo, né? E também na área de educação, formando pessoas, né? Ajudando essa formação. Isso é super interessante. E eu gosto, você sempre fez, Felipe, eu gosto de falar muito disso, né? Porque hoje a gente fala de AI, principalmente, apesar do boom no mercado, que a gente vai comentar disso. Mas eu me recordo que eu comecei a trabalhar, mexer, né? Não trabalhar, mas mexer com o IA ali por volta de 2004, né? Eu sempre falo isso porque as pessoas falam assim, ah, vou aprender ciência de dados hoje em dia. Ah, legal. Pega o Python aí, por exemplo, baixa algumas bibliotecas e começa a fazer, né? Na minha época não tinha isso, né? A gente fala isso, né? Fiz meu primeiro código de redes neurais em .NET, né? Caramba, cara. A gente falou, pô, .NET, depois fiz em Java, depois fui programar em Java. Não tinha nenhuma dessas bibliotecas que a gente tem hoje. E AI ainda, que parece que não foi muito tempo, mas ainda era tido como uma caixa preta, black in box, pouquíssimas empresas se arriscavam a trabalhar com esse tipo de tecnologia, né? Você só ia ver os grandes players, de fato, do mercado, os big players, né? Aí a gente já tinha o Google, por exemplo, já fazendo algumas coisas, mas, no geral, você não via isso ainda, né? Só para ver que no espaço de... Você disseram quando, Thiago? Mais ou menos na linha do tempo? Do ano? Só para ter a noção. Ah, eu... Na linha do tempo... Em 2000... Em 2000... O meu primeiro código em inteligência social foi em 2005. Né? Realmente não tinha nada, né, cara? O mato muito alto ainda. Não, e eu ainda brincava muito com as pessoas, né? Porque, assim, eu fiz uma rede neural, uma multi-perception, simples, para detectar spam de texto, porque naquela época que mais você tinha, era spam de texto, né? Cara, e eu lembro que foi uma dificuldade de treinar uma rede tão simples. Uma rede que hoje você treina em 20 minutos. Levamos dias, madrugadas, para poder treinar essa rede, mas faz muito tempo e, ao mesmo tempo, não, né? Acho que esse é o barato também de você trabalhar com tecnologia. A tecnologia é algo que parece estar muito mais duro, mas se você comparar, né, a tecnologia de hoje, da forma que a gente conhece hoje, com outras tecnologias, ou até mesmo com profissões, ela é tão jovem, né? Ela é jovenzinha ainda. A gente está dizendo... Cara, eu brinco de vez em quando, né? Está saindo do exército agora, né? Terminou de servir o exército e agora é que vai virar uma profissional, de fato, uma pessoa madura, uma pessoa adulta, né? Esse é um pouco dessa trajetória. Sensacional, cara. Sensacional. E eu concordo plenamente, né? A gente, às vezes, pega assim, ah, o mercado de dados. O mercado de dados está nascendo, né, cara? O JIA, então, nem existe, né? Assim, está... Ninguém sabe nada ainda, né? Todo mundo ainda se adequando para entender como é que vai ser o comportamento do mercado, né? E gostei dessa comparação que você trouxe. Pegando a área de tecnologia como tudo e comparando com outros mercados, outras áreas, somos bebês aí, né? Comparando com outras áreas muito mais maduras aí. Totalmente. Perfeito, Tiago. Bebezinho. Sim. Legal, cara. Vamos lá. Cara, o nosso tema hoje é transformando empresas, né? Um guia estratégico para transformar empresas orientadas a dados, né? Um tema superinteressante, instigante, e está muitas empresas aí nesse dilema. Como que eu faço a minha transformação? Como que eu transformo para eu conseguir ser uma empresa, de fato, orientada a dados? Eu queria te pedir para você contextualizar um pouco para a gente, Tiago, um pouco conceitual o que é uma empresa orientada a dados, cara? Para quem não conhece, para as pessoas que estão nessa jornada. Felipe, a gente pode ser extremamente acadêmico, né? Ou a gente pode ser simplista para explicar esse assunto. E eu gosto de ser simplista. O que é uma empresa orientada a dados, né? Vamos fazer uma comparação assim, que eu adoro as minhas analogias. Esquece a empresa. Lembra aí de... Não sei se todo mundo aqui é novinho, né? Aí eu vou contar essa história, né? Lembra quando o papai e a mamãe pegavam o carro para dirigir para ir para uma estrada? Vai viajar, né? Eu sou do Guarujá, eu moro em São Paulo hoje em dia, mas eu sou do Guarujá. Então, às vezes, meu pai falava assim, ó, vamos para São Paulo, né? Foi, naquela época que você falava, eu ia para São Paulo, era uma festa e tinha outro ponto, né? Olha, você não pode errar uma rua. Se você errar uma entrada em São Paulo, a próxima fica a 40 minutos. Então, em média, o que que o meu pai, minha mãe e muitos faziam? Ia na banca e comprava o Guia 4 Rodas, né? Aí abri aquele mapa, abri o mapão, traçava o mapão, né? Como é que deveria fazer, né? Meu pai vinha dirigindo e quando ia chegando perto de São Paulo, ficava apreensivo, porque agora eu não posso errar e eu tenho que olhar o mapa. Vamos fazer a primeira comparação. Pensa no mapa como um dado estático. Vou um pouco mais longe. Compara os dados com o BI. As empresas, antes de tudo isso, o que que elas tinham? Elas tinham alguns dados já, tinham alguns BI's, né? usavam aquilo, mas estático e muito olhando para trás. Não conseguia criar as estratégias com aquilo. Então, o que que é uma empresa orientada a dados? É eu e você, ou o papai e a mamãe, quando usam o Waze ou o Google Maps. O que que eles estão ali fazendo? Eles recebem dados em tempo real, informação em tempo real, e começam a te municiar de insights de informação para que você chegue melhor no seu destino, para que você chegue mais rápido, para que você economize tempo no trânsito. Eu sempre, quando eu estou falando isso para os meus alunos, por exemplo, eu falo assim para eles, eu falo assim, já tentou desafiar o Waze, por exemplo? E essa é a diferença das empresas que não utilizam dados nas suas estratégias ainda. Que é o quê? Às vezes você, já passei isso algumas vezes, né? Ah, o Waze está falando que é uma hora. Ah, qual é esse caminho? Eu vou por esse caminho aqui que eu demoro 10 minutos. E aí você chega lá, o trânsito está parado. Por quê? Aconteceu um acidente, tem uma obra inesperada, aconteceu alguma coisa, um carro quebrou. São informações que o Waze recebe em tempo real, gera um insight, te municia para que você tome a decisão do seu objetivo, que é chegar a um local. E por que isso é muito importante? Porque quando você fala assim, ah, eu conheço esse caminho, ou o outro é mais rápido, essa é a empresa que não toma a decisão baseada nos dados. Ela conhece. Só que como ela não está acompanhando o que está acontecendo, ela não está recebendo dados, ela não está recebendo um insight, ela não sabe que aconteceu um acidente, ela não sabe que quebrou um carro, ela não sabe que tem uma obra. Por quê? Porque aconteceu. Então, para mim, Felipe, essa é a grande diferença, essa é uma forma de a gente explicar o que é uma empresa que toma a decisão baseada nos dados, e isso são como nós somos hoje em dia, e uma empresa que toma, que utiliza. Você utiliza o Waze, às vezes as pessoas falam para mim, eu não utilizo o Waze, eu uso o Google Maps. o conceito é o mesmo, é receber dados em tempo real e te municiar. Isso te transforma numa pessoa orientada a dados para uma tomada de decisão. Tentando dar uma clareza, esse é o ponto. Eu achei ótima a analogia, sensacional, porque o Waze, assim como o Google Maps, está aí no dia a dia de todos nós, e é isso. No fim, é nós tomando decisão baseada em dados para poder se locomover, para, enfim, o transporte do dia a dia, a empresa vai ter uma decisão baseada em dados para seguir seu caminho, para crescer, para, enfim, para entregar as suas, cumprir sua missão, vamos dizer assim. E é interessante, porque esse comparativo que você trouxe é como se, assim, poxa, eu não vou seguir o Waze, eu vou seguir a minha intuição, que eu já conheço o caminho, mas é como se eu estivesse analisando, e é, de fato, um dado estático. Eu estou tomando a decisão sem levar em consideração que aquilo muda, né, Thiago? Então, eu sabia o seu caminho, mas a última vez que eu fui nesse caminho, sei lá, seis meses atrás, o Waze está me falando, agora esse caminho não vale a pena. Que é um pouco, quando você fala assim, de empresas que falam, não, eu sou uma empresa orientada a dados, então o cara tem dashboards para tudo quanto é lado, ele até tem informação, mas na hora de tomar a decisão, ele fala, hum, mas a minha experiência é diferente, o meu viés, né, o viés que eu tenho aqui para uma tomada de decisão, eu não quero seguir o que o dado está falando, ou eu não quero nem ouvir, ah, legal que ele está fazendo isso aqui, mas a minha experiência é melhor, e aí, acaba não tomando decisão baseada no dado, né, é o que você falou, o objetivo, na analogia, o objetivo é você chegar a algum local, né, ou menor tempo, ou melhor, consumir menos combustível, alguma coisa nessa linha, a empresa é a mesma coisa, qual o objetivo que ela quer, e aí a partir disso, que ela vai fazer todo o seu trabalho. Perfeito, faz todo sentido, animal, muito boa essa analogia, cara, muito boa, para explicar para quem conhece, e para quem não conhece, fica tudo muito claro, né, o benefício, o conceito, achei sensacional, muito bom. Tiago, então, uma vez que a gente já entendeu, né, o conceito do que é uma empresa orientada a dados, através de um exemplo ótimo que você trouxe, passa para a gente um pouco dos principais passos que uma empresa precisa tomar para ela se transformar em uma organização, né, uma empresa orientada a dados, qual o passo a passo ali que ela tem que seguir? Eu já, eu consegui evoluir nessa pergunta, né, eu vou explicar o porquê que eu acho que eu evoluo nessa pergunta, porque se me fizesse essa pergunta três anos atrás, eu responderia assim para você, não, Felipe, olha, a empresa tem que ter um data lake, tem que usar a tecnologia A, B, C e D, e isso é o que transforma. Não, porque você fala assim, mesmo se você, mesmo se você use o Excel como uma ferramenta que trata esse dado e te gera um insight, se você está olhando para o dado, para a tomada de decisão, o Excel pode ser a sua melhor ferramenta. Às vezes eu não preciso estar, as pessoas falam, não, para mim começar, se é uma empresa orientada a dados, eu tenho que ir para uma AWS, um Google, uma Azure da vida, instalar ali um Kafka, um Google, um stack enorme de tecnologia para falar que eu sou uma empresa orientada a dados. Não, acho que o primeiro passo que tem que se ter aqui, que é muito forte, é a evangelização do que é isso dentro de uma empresa. Quando você pega empresas mais novas, empresas mais jovens, que nascem com esse conceito, quando o CEO, os diretores nascem com esse conceito, é muito mais fácil. Mas quando você tem empresas extremamente tradicionais no mercado, eles estavam acostumados a tomar as suas decisões. Então, você precisa começar pelo board a evangelizar, explicar o que é, como isso funciona, essa é uma parte, e cascatear isso para toda a empresa, cascatear para os demais. O segundo passo, na minha opinião, Felipe, é você começar a ter um carinho pelo dado. A gente não tem um carinho pelo dado. e isso não é só para uma empresa orientada a dados. O maior problema que a gente vai enfrentar nos próximos anos para treinar os melhores modelos de machine learning vai ser porque nós não temos dados. A gente não tem dados. A IA Generativa, que é um negócio que a gente pode falar depois, obviamente, ela surge, inclusive, alguns anos atrás para criar dados sintéticos para poder treinar melhores modelos. É uma das partes que foi criada. Por quê? Porque eu não tenho carinho com o meu dado. Existem estudos, por exemplo, sobre isso, principalmente nos Estados Unidos, que mostram que os Estados Unidos perdem por ano quase 19 bilhões de dólares por falta de qualidade nos seus dados. E aí você me pergunta, mas como é que eles chegam a essa conclusão? Como é que eu calculo o quanto o dado é valioso para mim? É bem simples. A gente pensa no dado para treinar um modelo, correto? Mas pensa no dado que ele é utilizado para disparo de SMS. E-mail marketing. Já, se você reparou, os nossos amigos aqui repararam, quando você contrata uma empresa de e-mail marketing, que você fala para ela, dispara o e-mail e você manda lá o e-mail que está lá e o e-mail está errado, para ela, doesn't matter. para ela, tudo importa. Ela tentou mandar e você está com o dado. Nós estamos com o dado embaixo da qualidade e fez com o e-mail envio. Então, a qualidade do dado é muito importante. E, às vezes, a gente acha que a qualidade do dado tem que ser tratada pelo time de governança lá nessa história de data lake. Não. Ela nasce por uma evangelização do que é um dado no sistema de origem. as pessoas precisam começar a pensar na qualidade deste dado na origem. Tiago, não fez sentido para mim. Tenta dar uma clareada um pouco melhor. Me recordo de uma vez que ligaram para mim e falaram assim, pô, Tiago, precisamos da sua opinião. Ah, legal. Qual é? A gente está construindo aqui um sistema de vendas que a gente vai de porta em porta bater para fazer um checklist com os clientes. Ah, legal. Até aí, capturando a data. Bacana. Mas e aí? Então, cara, o meu formulário tem oitenta questões. Oitenta cantos para ser preenchidos. O que você acha? Eu falei, joga no lixo. Não, mas você nem viu ainda. Eu falei, então. Porque, olha só, oitenta questões você nunca vai preencher oitenta questões. Você vai gerar um dado com baixíssima qualidade no que tem. Então, pode ser até que você tenha as informações que você precisa. Mas, usar esse dado para uma tomada de decisão lá na frente, eu não vou conseguir utilizar, porque ele vai vir para mim com uma baixa qualidade. Pô, Tiago, qual é a resposta? Modelar direito. Tenha um pensamento de uma modelagem. Pô, que dado que eu preciso? Eu brinco com as pessoas. Às vezes, você quer criar um formulário e você coloca dez campos na tela. Mas, mal sabe que se você colocar dois campos, eu consigo responder as dez perguntas, uma vez que ele esteja bem modelado. Felipe, ao longo dos anos, a maioria do mercado, vamos chamar assim, perdeu a disciplina de modelagem de dados. Já pegou quantos, pelo amor de Deus, aqui, sem menos, por exemplo, você pegou o desenvolvedor, a maioria, às vezes, não sabe modelar uma tabela de banco de dados. Não sabe modelar um objeto. Não, porque usa um frame, dois cliques e o frame cria. Só que, olha só, esse dado, ele vai ser usado na sua estratégia. Porque, uma vez que todo mundo fala assim, pô, legal, comprei a ideia, vamos ser uma empresa orientada a dados. Então, eu preciso de dados. Se eu não tenho dados, como é que eu vou fazer uma estratégia? Como é que eu crio uma personalização igual o Waze para uma direção que eu tenho? Eu não consigo fazer isso. Então, assim, esse é um ponto importante. Esse, para mim, é o segundo passo. O terceiro passo, obviamente, meu amigo, é criar o quê? Aí, você vai ter que criar um time para que o time consiga fazer toda essa orquestração dentro de casa. Tecnologia é o meio que vai colocar isso. Por que eu falo muito do meio também? Porque assim, Felipe, se você olhar, poxa, então me dá um exemplo de arquitetura. Olha, tem empresas que vai trabalhar ótimo com uma arquitetura de data lake para resolver esse problema. Tem empresa que vai usar um lake house, tem empresa que vai pelo data mesh. Pô, tem um arquiteto, eu já vi algumas pessoas falando, não, data mesh é arquitetura de bala, de prata para resolver uma cultura de dados. Cara, data mesh é um tipo de arquitetura que você pode usar dentro da sua empresa. Você tem milhões de outros. Os dois primeiros, para mim, são básicos para que você comece a criar essa estratégia. Sensacional, cara, concordo plenamente. Concordo plenamente. essa questão que você trouxe de qualidade de dados, Tiago, ela é tão atente, tão importante, porque, e muitas vezes, infelizmente, as empresas só se atentam para isso quando chega lá na ponta. Quando chega naquela, poxa, eu não consigo tomar decisão com o dado que eu tenho aqui, todo um trabalho que eu fiz aqui foi perdido, eu vou ter que, vai ter um retrabalho absurdo, eu vou ter que voltar lá atrás, corrigir a qualidade do meu dado, às vezes, nem consegue, às vezes, o dado é descartado, vai ter que coletar novamente e tudo mais e isso não está tão claro para as empresas, não está tão claro para a maioria dos tomadores de decisão. Falta um pouco dessa expertise e essa maldade de falar o que você falou, poxa, se você tem um erro na modelagem, já está nascendo errado, o dado que você vai coletar, ele não vai ter serventia alguma. Felipe, em 2014, eu sou um pouco histórico, às vezes, eu pareço professor de história, em 2014, se não falho a minha memória, a Harvard Review fez um artigo e falou assim, a profissão mais sexo vai ser o cientista de dados. Foi a Harvard que falou isso em 2014. Eu lembro disso, eu lembro. Para mim, o cientista de dados não é o cara mais sexo, não é a pessoa mais sexo. Sabe quem é? Governança de dados. Às vezes, a gente se preocupa em ter cientista de dados e quantas e quantas empresas eu já vi começar ter um departamento de ciência de dados e um ano depois mandar todo mundo embora. Cara, é normal disso acontecer. Por quê? Ah, era o cara mais sexo e com cientista de dados eu vou fazer modelos avançados e vou ser mais competitivo. Mas, todo esse acaboço de dados que ele precisa, ele não tem. E a governança de dados nunca foi algo que você fala assim, não, olha, pouco, eu preciso de uma governança de dados. Eu preciso tratar esse negócio de qualidade. Porque agora se você tem, aí contrata cientista de dados. Então, para mim, a pessoa mais sexy que a gente precisa contratar é a pessoa de governança de dados. Eu sei que agora a maioria de cientistas de dados querem me matar, eu sou cientista de dados também, tenho formação, mas quando você olha para uma estratégia da empresa, para essa transformação cultural da empresa, o cientista ele é parte importante, mas a governança é vital para que isso tudo aconteça. Concordo plenamente, concordo plenamente, cara, assim, como eu disse, e você reforçou, não está claro isso para as empresas, eu acho que o nível de maturidade vem aumentando muito, a gente já viu aí cenários, como você falou, quando saiu essa notícia lá para 2014, 2016, 2017, foi o grande boom ali da ciência de dados, poxa, as empresas, todo mundo contratando cientista, aí viu que aquilo, sem uma base forte de governança, engenharia, fundamento muito bem, sólido, não dá para fazer milagre, o profissional, inclusive, se frustrava, porque, poxa, eu entrei para construir modelos, para fazer análises avançadas, e estou aqui codando em SQL, aqui, fazendo pipeline, o que é o momento da empresa, né, e acho que muita empresa e profissionais também se frustraram, mas o mercado vem aprendendo, vem corrigindo isso, e quem não aprende a fazer uma base muito sólida vai ter que pagar esse preço, né, Thiago, infelizmente. Perfeito, 100% alinhado com você, tá, se você pegar o Andrey, né, que é talvez o que mais fale de IA hoje em dia de forma técnica, que é o Andrey, ele fala exatamente isso, ele fala, cara, não existe criação de modelagem de dados sem o dado, a gente fala muito, tem um artigo dele que ele fala muito, né, a gente fala muito de Big Data, mas a gente não tem Big Data, porque o dado que chega no Big Data no geral, ele tem uma baixíssima qualidade, então a gente precisa começar a falar de IA com Small Data, perfeito, ele começa a mudar esse conceito, justamente porque, de novo, o dado é tão importante, não, eu vejo as empresas, não, eu vou contratar aqui, tem um chat de Big Data que é o futuro, o futuro é você ter uma boa estrutura de dados, o futuro é você ter um dado com qualidade dentro de casa, se você, Felipe, a sua empresa, se você tem um dado com qualidade, se você tem uma boa estrutura com qualidade, fica tranquilo, que você já é mais competitivo que as empresas que estão ao seu redor, por quê? Porque poucos olham para dado como algo importante, algumas pessoas, e eu mesmo, falava dado como ativo, eu vou um pouco mais longe ultimamente, mais do que o dado ser um ativo, dado tem que fazer parte da sua estratégia, sabe qual é a estratégia da empresa, que todo ano você começa, a empresa começa, fala assim, olha, vamos desenhar a nossa estratégia, este ano a gente vai vender mais, este ano nós vamos expandir, este ano vamos criar novos produtos, e o que a gente vai fazer com o dado este ano? qual é a estratégia que o dado vai ter dentro dessa estratégia? Então, o dado não é algo mais secundário e não é só visto como um ativo, dado é estratégico para a sua companhia. Perfeito, faz todo sentido, assina embaixo, sensacional, Thiago. E aí, cara, eu vou pular um pouco a ordem aqui, eu te perguntar um pouco de desafios, já falamos um pouco, cultura, qualidade, enfim, eu vou, eu estou mais ansioso, eu vou fazer o seguinte, agora que a AI está tão em alta, eu quero te perguntar a sua opinião, agora que a AI está cada vez mais em alta, eu acredito que o chat PT, ele elevou esse nível de consciência, né? Poxa, se eu chegasse há seis meses e falasse com a minha mãe, explicasse ela a AI, ela, ah, beleza filho, mas você que não entendeu nada, ele cega o jogo. Hoje, não, se eu chego para ela e falo um pouco, dou o exemplo do chat PT, ela, ah, entendi, já está no dia a dia das pessoas, né? Você acha que esse nível de conscientização aumentou com o chat PT, você acha que isso favoreceu um pouco mais essa consciência de que dado é extremamente, tem um extremo valor e que deve ser preservado e as empresas devem não só olhar ele como um ativo como você bem trouxe, mas também como estratégia, fazer parte da estratégia, o que você acha? Felipe, quando a gente fala de AI, né, a gente pensa o seguinte, o chat PT foi a grande quebra de fronteira, talvez, para a pessoa física, mas para a pessoa jurídica, nem tanto. Olha só, se você pegar o discurso do Joe Biden, dos 90 primeiros dias de governo dele, eu acho que é o discurso dos 100 dias, parte do discurso dele, aliás, boa parte do discurso dele é falando sobre AI, a nova potência mundial está dentro do AI, e é ele falando que os Estados Unidos estão atrás da China, olha a loucura, e que se eles querem alguma coisa como potência econômica mundial, eles precisavam olhar mais para o desenvolvimento da inteligência artificial. isso se não falo a memória, nós estamos em 2023, o Biden assumiu o ano passado, se não falo a memória, esse discurso é no início do ano passado. Olha isso, a gente está falando do chat PT, mas ele quebrou a fronteira para quem? Para a pessoa física, porque agora é o que você falou, eu, você, a gente consegue explicar, agora eu consigo contar para minha mãe, para o meu pai com o que eu trabalho, agora é mais fácil, agora é possível contar, mas se você olhar o mercado mundial, ele já olha para a inteligência artificial há pelo menos seus últimos quatro anos. Eu gosto muito de estudar a China, diferente de características políticas, que eu não entro nessa discussão, porque não é discussão para isso, se você pegar a China, a China é a maior potência de inteligência artificial no mundo atualmente. E se você pegar a China, 30, 35 anos atrás, a China vivia, a China, uma guerra civil, totalmente uma guerra civil. Em menos de 35 anos, 30 anos, a China deu um salto e hoje a China é considerada a maior, uma das maiores potências de inteligência artificial no mundo. E ela tem um relato, de novo, na estratégia dela, que até 2030 ela vai gerar trilhões de dólares com inteligência artificial e ele vai ser potência muito maior do que ele é hoje em dia. Ela se preparou para isso. A China está preparada. Hoje, você pode olhar os países que estão bem mais avançados, como China, Estados Unidos, Israel e Inglaterra. Se você pegar esses quatro países, foram países que não começaram a investir agora quando a Open Inai soltou a versão 4 do chat de BT. ele já vem há algum ano. Outra coisa, se você olhar o chat de BT, ele é lançado em novembro com essa versão, acho que a versão 4 que é disruptiva, mas a Open Inai já está há 10 anos trabalhando nisso e o chat de BT da versão 3 já era interessante. Eu adoro, Felipe, contar um caso, que não é meu, obviamente, mas se você pegar o Google I.O. de 2018, no YouTube tem esse vídeo, eu amo esse vídeo. o Sunday, que é o CEO, o indiano, ele faz uma, não sei se você já viu, os amigos aqui já viram, ele está fazendo uma apresentação, em 2018, ele vai fazer uma apresentação ao vivo e aí ele conta o novo chat do Google e ele mostra o chat do Google ligando para marcar um corte de cabelo. Esse vídeo é de 2018, ali já estava começando uma disrupção no mercado. O Google já se preparava para ser uma das maiores empresas de AI do mundo de fornecimento de serviço, ali, ela ligando, cara, tem um momento da ligação que é muito interessante, que a I.A. fala assim, você tem horário para cortar meu cabelo, não me recordo, às 11, às 10 horas da manhã? Ela fala, nossa, a mulher não sabe que é uma I.A. que é o vivo. Pô, não tenho. A I.A. responde, hum, vou dar, você tem outro? Ah, eu tenho algumas outras opções. Quais opções que você tem? Ela conversa como um ser humano. Tanto é, tão crítico, em 2018, a gente está de novo, o boom é agora com o CPF, que em 2018, eu participei de várias conversas que por causa deste vídeo, por causa do que o Google fez, talvez seja uma das primeiras vezes que a gente consegue testar o teste de Alan Turing, que mostra que a I.A. ela só pode ser considerada uma I.A. quando a máquina de fato consegue enganar um ser humano como um ser humano. Você pode pegar outras pessoas, outros pesquisadores que vão falar da Elisa, que vão falar de outras coisas, mas esta do Google foi grande, isso em 2018. Então, essa para mim é a diferença, Felipe, as empresas globais já vêm se preparando há alguns anos, por isso, novamente, que você vê, pega as 10 maiores empresas do mundo pela Forbes, 7 são de tecnologias, as 7 trabalham com I.A. há muitos anos, e I.A. é o seu carro-chefe. Não sei se eu falei demais, eu consegui explicar na literatura. É, para mim, não foi ótimo, cara, eu acho que fica claro a ideia de que, tipo, hoje, toda essa transformação, todos esses benefícios que as inteligências artificiais estão trazendo, e que é só a conta do iceberg, obviamente, está nascendo esse movimento, só é possível por causa de um investimento muito pesado e muito agressivo há anos atrás. Então, volta naquele papo, como você bem disse aqui, o exemplo da China, que está preparada, que investiu muito nessa fundação, muito nessa qualidade do dado, muito em pesquisa, já que inteligência artificial como um todo, no fim do dia, são algoritmos avançados, são dados muito bem, com muita qualidade, muita estrutura e fundamento para, de fato, trazer valor. Então, concordo plenamente. E agora, olhando para um cenário, Tiago, que a empresa, ela está ciente dos benefícios, ela quer começar esse investimento, ela fala, poxa, eu vou começar a trilhar, passar por essa trilha para me tornar uma empresa orientada a dados, ter o meu dado com alta qualidade. Quais os desafios que você acredita que ela vai ter que superar, cara, para lidar nesse cenário? Acho que um primeiro desafio que elas vão ter que superar de novo é a qualidade de dados. As empresas precisam superar isso. Esse é um ponto muito importante. O segundo importante é pessoas. Assim, é o que você falou numa parte do seu discurso, né? Não temos tanta gente assim no mercado quanto a velocidade do mercado necessita. Falta treinar pessoas, né? E eu não estou falando só de treinar um monte de engenheiro de dados ou treinar um monte de cientista de dados. Eu estou falando de fato de treinar pessoas como um todo. Quantos jornalistas você conhece que trabalha com dados? Programa, de fato, um pouquinho, né? Jornalista até usa bastante dados, mas quanto você conhece que trabalha de fato com dados. Olha que loucura para você ver nesse ponto, pessoa. Já tem escola nos Estados Unidos ensinando programação básica para criança na sexta série. Por quê? Qual a intenção dele? É que todo mundo vire programador? Não. É que no futuro essa é uma habilidade que as pessoas vão ter indiferente da profissão de qual elas tenham. Essa é é um diferencial. Então, hoje, para mim, qual é o desafio das empresas? Qualidade, governança de dados. Qual é o segundo desafio? Pessoas. Que pode ser até o primeiro. Treinar pessoas, desenvolver pessoas. Eu vou até, se você me permite usar esse gancho, eu vi que dois amigos colocaram aqui. Fica à vontade. Não é que eu estou falando que o Excel é a ferramenta para armazenar dados. Não, não é isso. mas o Excel é uma ferramenta que você pode utilizar para gerar insight em dados armazenados. E olha, vou conectar agora com pessoas. Eu trabalhei numa empresa que uma vez eu estava tentando, não, vamos tentar o Python, tento o R, tento o Power BI. E, cara, uma resistência das áreas de negócio, um absurdo. Por quê? Skill. Por quê? Precisam ser treinados e isso não é da noite para o dia. Na época, eu estava trabalhando com o Azure. E aí, o que eu descobri na época? Que toda a minha plataforma de dados em Azure, eu conseguia conectar na plataforma o Excel de uma forma segura como se fosse, abre aspas, o Power BI. Isso alavancou porque eu tenho a minha plataforma de dados, eu tenho a minha plataforma de dados governada e uso o Excel como uma ferramenta de insight. E quando, não estou fazendo lobby aqui para a Microsoft, não é essa a minha intenção, mas quando você está na Azure e você usa o Office 365, você consegue usar o Excel conectado na sua plataforma de uma forma segura, inclusive, e rastreava. E aí, o que você faz? Aquelas pessoas que não estão acostumadas a trabalhar com Python, R, Power BI, tablo qualquer um, mas trabalham com o Excel desde criança. O Excel, elas sabem. Então, é uma porta de entrada para que você comece a desenvolver e quebre esse outro desafio do que as pessoas. Porque você fala assim, não, todo mundo vai ter que programar em Python. Não é da noite para o dia. Todo mundo vai ter que programar em R. Não é da noite para o dia. Mas eu vou conectar o meu Excel que você já conhece dentro da minha estratégia de plataforma de dados para que você consiga utilizar. Você rampa muito mais fácil. Então, esses são os dois desafios para mim, Felipe. Perfeito, Thiago. Eu concordo plenamente. Eu entendi o conceito, foi bom você trazer essa explicação e trazer esse exemplo também da utilização do Excel. É muito mais como, você quis dar um exemplo de muito mais como ferramental para consumir o que já está processado, o que já está armazenado. E, de fato, a área de negócio, ele tirar valor a partir daquele dado através de uma interface que ela já domina, que ela já conhece, do que, ah, vou usar o Excel para armazenar o dado. Não é nada disso. Você tem uma plataforma muito bem governada, muito bem construída, do Excel como um consumidor, assim como um Power BI e qualquer outra tecnologia de ponta, de delivery, pensando na arquitetura da plataforma como um todo. Perfeito. Eu acho que faz todo sentido, cara. Cara, e aí você comentou desse exemplo do Excel, vou furar um pouco aqui mais uma vez o script. Vamos embora, vamos embora. Bora lá. Cara, agora olhando para os chatbots, para o LLM, mais tecnicamente falando, inclusive, você acredita na ideia de que os chatbots podem ser uma super interface para a gente consumir dados de uma forma ainda mais fácil, pode ser uma interface para a gente atingir aquele sonho antigo do self-service BI, vendia essa promessa há 20 anos atrás, que todo mundo vai consumir o próprio dado, vai criar o dash. O que você acha dessa ideia? Eu acho lindo e maravilhoso. quando eu vi o chatbots a primeira vez, eu falei, cara, achei a ferramenta que eu preciso para destravar essa história de estratégia de dados. Tem uma, pode falar o nome de empresa aqui, tudo bem? Fica à vontade, cara, a casa é sua. Obrigado. Tem uma empresa chamada Lookbox. Não sei se você usa mesmo. Deixa alguém falar, deixa alguém falar. Parece super legal. A Lookbox faz isso há 10 anos, que ela conecta no seu, na sua plataforma de dados de uma forma, é, eles chamam de query language, né, de uma forma textual, você consegue conversando e gerando os seus insights, gerando os seus gráficos, gerando a sua tabela. A Lookbox já faz há 10 anos se não for a minha memória. Quando você olha agora com o avanço que a gente tem das técnicas de LLM, o caso do GVT, que é o caso mais clássico, isso para mim é chave, porque eu não vou precisar mais que o cara saiba, que a pessoa saiba fazer uma query no banco de dados. Mas você sabe chegar no banco, você sabe chegar em algum local e falar assim, olha, eu quero saber o resultado dos últimos três meses cruzado com os resultados dos últimos três meses do ano passado. E ele consegue. Então, eu acredito muito, tá, Felipe? assim, assim, mas de uma forma que não só acredito como invisto tempo nesse tipo de estratégia. Porque, de novo, lembra que, no meu ponto de vista, um dos desafios das empresas são pessoas, é skill. Não adianta você querer que todo mundo programe da noite para o dia ou em menos de seis meses. Existe uma curva para fazer isso. Existe uma curva. só que todo mundo sabe pedir o que quer. E se eu tenho uma ferramenta que consegue traduzir o que eu quero, eu consigo expandir mais fácil. Concordo plenamente, cara, concordo plenamente. Essa ideia, esse conceito, quem me falou não foi de minha cabeça. Foi, inclusive, um convidado aqui, o Cristiano, que ele trouxe esse insight. Falou, cara, na minha visão, o LLM seria esses interfaces. Eu explodio minha cabeça. Falei, cara, faz todo sentido. Porque, assim, todo mundo sabe fazer um pedido no iFood, né? Todo mundo sabe falar, me dá lá o produto, a comida tal, na hora tal. Mas, hoje, para a empresa tomar decisão, conseguir olhar para realmente o dado que ela tem dentro de casa ainda é desafiador, ainda tem todo um ciclo de preparar o dado, de processar. Aí, beleza, está pronto, está com o dashboard maravilhoso, o cara não sabe interpretar o dashboard, ele não sabe consumir o próprio dado. E, poxa, com interface dessa, imagina, conseguir fazer esse nível de perguntas é sensacional. Ô, Felipe, eu gosto de explorar vários cases, né? E a gente fala de novo, deixa ativar, porque é o case mais clássico, mas vamos para os casos. Em 2019, o Google trocou o algoritmo de SEO dele de busca. O Bart, que é a versão agora que eles vendem, inclusive, que é o concorrente do ChatBT, o Bart já existe desde 2019, foi quando o Google trocou, né, o seu motor de SEO. Pô, Tiago, como é que você sabe disso? Cara, porque eu trabalhava na época, isso foi um pandemônio, literalmente. Mas qual foi a principal diferença do Google? Antigamente, você pesquisava assim no Google. Viagem para Fortaleza. Como o Google interpretava? Praticamente, ele tirava a preposição, vamos falar o termo técnico, ele brincava ali com a Stop World, tirava e só usava viagem e Fortaleza. Então, vi uma série de links para você de viagem e, às vezes, não vinha link de Fortaleza. E você ficava bravo e refazia a sua pesquisa ou saia fora. Em 2019, já com a Buzzs da LLM, o que o Google faz? Passa a considerar a preposição. Então, ele passa, quando coloca a preposição, a entender o contexto. Então, se você vai lá agora no Google e pesquisa viagem para Fortaleza, ele vai te trazer links de viagem para Fortaleza. Ele não vai te trazer links de viagem para o Rio de Janeiro. Esse é um tipo de utilização prática que a gente já utiliza no dia a dia e que a gente poderia levar para dentro da empresa. A pessoa cria 500 dashes e não usa dash nenhum no final do dia. Só gasta dinheiro criando dash. Porque a gente fala que até o viés da informação, que é informação, 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 mas não toma a decisão. Agora, se eu pergunto para uma estrutura que está pronta, para uma plataforma de dados e ela me retorna esse insight, é golaço. Então, por isso que eu acredito bastante. Perfeito. Perfeito. Também acredito. Faz todo sentido. É uma barreira que se rompe e que hoje é o maior gagalo, sem sombra de dúvida na maioria das empresas. Muito bom, Thiago. sensacional. Dá vontade de ficar quebrando o script toda hora, tá? Vai quebrar. Bora lá. Cara, vamos lá. Como a liderança, como você acredita que a liderança, alta gestão, pode promover uma cultura orientada a dados dentro da organização? Como que a liderança consegue disseminar isso dentro da empresa? Qual seria o seu ponto de vista dessa frente? Acho que o primeiro é, precisa entender o que é isso. Precisa estar claro o que é isso. Quando a gente fala de viés, eu gosto de falar muito de viés e gosto muito de usar, tem um professor que é um professor da Inglaterra e eu acabo ministrando algumas aulas dele aqui no Brasil, o professor David de Cambridge. Ele, ao mesmo tempo, ele é doutor em psicologia, se não falha a memória. E aí foi com ele que eu comecei a desenvolver assim, quando você fala de estratégia de dados, você precisa mexer no psicológico das pessoas de como é que elas estão acostumadas a trabalhar. O viés da tomada, a tomada de decisão com dados ou sem dados, em média, parte de quem? Parte da liderança. A liderança já vem treinada como eu gosto de brincar de brincar com um viés, com um viés cognitivo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é fazer essa mudança de mindset e de viés. Entendeu? Assim, muda. Mudou esse viés, é a liderança começar a trabalhar mais a evangelização, usar mais dados, partir da liderança. Da liderança olhar e falar assim, tá, mas e aí, como é que os dados estão nos dizendo? Não só perguntar qual é a decisão que você tem para tomar e eu tomo a decisão, é a liderança passar a interpretar informação analítica. O Fórum Mundial de 2023, desse ano, soltou as 10 habilidades mais importantes dos próximos anos. Uma das habilidades é a interpretação analítica. Quantos líderes a gente tem problema de interpretação analítica? O cara não sabe a pessoa não sabe interpretar gráfico. E aí, eu não consigo que ele consiga influenciar. Porque ele fala assim, Felipe, preciso que você crie um painel aqui para mim. Aí, você cria. Quando você mostra para ele, ele fala, agora eu preciso que você interprete para mim o painel. Como que eu vou disseminar? Você não tem essa disseminação. Então, esse skill de desenvolvimento analítico, ele é muito importante da liderança ter para que a liderança consiga cascatear isso para os demais que estão embaixo. Se não conseguir fazer, acho que fica muito difícil. Concordo. Concordo plenamente. Sem essa proficiência, é impossível gerar valor. No final do dia, você vai estar enxugando o gelo. Estou construindo o Dash, estou construindo relatórios, mas o dado, de fato, ele não está trazendo o retorno para o negócio. Concordo plenamente, Thiago. Estão surgindo umas perguntas legais. Aí, o que eu trouxe uma pergunta interessante. E, o que eu segura a onda aí, está aqui logo, logo, a gente já vai responder as perguntas. Vou tirar os últimos minutinhos. Muito bom. E qual o impacto, Thiago, você acredita, cara? Qual o impacto você já observou? Tem um case, um projeto que você viu que é uma empresa que implantou uma orientação a dados, que fez o dever de casa e hoje colhe os frutos. Qual o case que você poderia contar para a gente? Se é que você pode, obviamente, contar porque você pode ser um cenário sensível. Eu acho assim, se você falar das empresas é muito difícil. E justamente porque pode ser algo muito sensível. Mas já vi isso acontecer de forma extremamente positiva. Por exemplo, eu gosto de trabalhar muito com dados e muito atrelado a resultados. Resultados financeiros, de fato. como a gente gosta de brincar com quem trabalha comigo, do que mexe o ponteiro da companhia. Então, já vi retornos acima de 200 milhões de reais no ano por causa de uma solução importada de dados. Já vi implementação olhando para a qualidade de vida. Tinha uma empresa que eu trabalhei que tinha um projeto maravilhoso, acho que ela tem ainda, na verdade, projeto médico de acompanhar. É como se fosse um pré-natal. Só que vai até o sexto, quarto mês de vida da criança. Projeto lindo. Na minha opinião, um dos projetos mais lindos que eu já vi de uma empresa. Mas ela tinha dificuldade de encontrar essas mulheres que estavam grávidas. E com uma estratégia orientada a dados, a gente conseguiu chegar nessas mulheres. e oferecer um programa como esse. Você vê um programa gerando impacto de fato na frente da pessoa. Um outro case que eu... Acho que tem um case que é até público, e esse eu posso falar que veio o case público, quando eu trabalhei na Congas, que a gente conseguiu fazer forecast de compra de gás. Como a Congas, lá, compra gás, como qualquer empresa de energia de gás, tem que comprar gás da Petrobras, e aí você tem uma regra ali, de compra, de retirada de gás. Porque gás não se estoca. Engraçado isso, né? Então, se você pegar gás demais, você tem que jogar gás fora. Se você não for usar, você joga fora. Você não consegue fazer assim, não, volta o gás. Não, não dá. Pegou aquela volumetria, você tem que gastar. E a gente conseguiu com um projeto de dados, junto com inteligência artificial, fazer uma assertividade melhor nessa compra de gás. E foi extremamente positivo. A gente conseguiu escrever artigo científico, para você ter uma noção do quanto isso foi extremamente positivo, esse artigo do que tem, né? Acho que esses são alguns cases grandes. Também já tive cases de fracasso, tá? Normal, né? Da jornada, normal. Tive cases de fracasso. Às vezes a gente só conta o lado bom. Mas eu tive um case de fracasso, cara, que eu gosto de contar ele, porque tem muito a ver com dados, né? Em 2017, 2017, eu trabalhava numa empresa e a gente quis inovar diferente no mercado, que era fazer reconhecimento de batida de carro. Mas o carro bateu, hoje tem um monte de empresa que faz isso, tá? O carro bateu, amassou. Ao invés de você mandar ele para o mecânico, eu queria tirar foto com o celular, submeter no meu aplicativo, o meu aplicativo saber qual é o dano, o meu aplicativo gerar um cheque para você e você vai no mecânico da sua preferência. Cara, isso era 2016. Cara, isso era uma inovação não no Brasil como no mundo. Eu fiquei um ano e meio nesse projeto e gastei milhões nesse projeto e não concluí esse projeto. Qual foi o problema? Não tinha dados. Não tinha como treinar o modelo. lembra, eu fui para uma estratégia e olha a inovação. Só que quando a gente foi olhar o dado que eu não tinha essa estratégia fechada ainda, toda bonitinha, quando você vai reparar quantos modelos de carro você tem no mercado hoje em dia. Se você pegar e bater um Fiesta e bater um Gol, o PC é diferente, a batida é diferente, o local é diferente e você precisa de imagens para que você treine isso. E eu não tinha essa estratégia. Eu tinha mais de 100 gigas de dados. Quando eu fui olhar no final do dia eu tinha 5 gigas de dados só para poder utilizar. Por quê? Dado que tinha valor para essa solução, na verdade. Quando você começa a ver o valor, quando você começa a ver a qualidade do dado, você enxerga que você não tem essa qualidade de dado. Então eu aprendi mais de um ano e meio, serviu como muito aprendizado. Então, de novo, por isso que hoje eu bato muito na tecla dessa história de qualidade de dados, de estratégia de dados, de ter todo esse desenvolvimento. Porque depois disso, a gente mudou. Olha como é interessante, né, Felipe? Depois disso, nesse case, a gente mudou a entrada, o processo de negócio para começar a ter fotos com mais qualidade. Você conecta isso. Então, de algo que não foi um sucesso, que deu erro, a gente conseguiu evoluir a estratégia. E hoje eu levo isso, inclusive, para a minha vida, sempre quando eu estou montando essas estratégias, esse cake como exemplo. Sensacional. Nada melhor do que uma experiência para, de fato, chegar e conduzir a sua decisão. Hoje, para você levantar essa bandeira, você precisou passar por tudo isso e é normal. Quem nunca desenvolveu um projeto que ele não foi para frente e depois descobriu que o erro era qualidade ou algum outro desafio, faz parte da jornada de aprendizado. Sem eles, a gente não ia evoluir, obviamente, como profissionais. Perfeito, Felipe. Essa é a forma que eu faço. Muito bom. Já estamos chegando aqui em 50 minutos, eu nem vi o tempo passar, o papo está muito legal. Vou tirar esses últimos minutos aqui para tentar pegar mais conhecimento com o Tiago e responder algumas perguntinhas. Responder a pergunta da Ilka, que ela trouxe uma pergunta. Olha só. É uma empresa que já tem estrutura de dados construída, sem necessariamente uma modelagem bem feita. Qual seria o primeiro passo para pensar na qualificação dos dados? O seu mapeamento? A entrada. Porque, por mais que você tenha uma estrutura de dados já construída para fazer as suas análises, ela é ponta. Ela é saída. Você não mexe por conceito, você nunca vai mexer na qualidade do dado na saída. porque se você mexer, você fere a ponta. Então, a ponta é que você precisa melhorar. Em média, o que eu acho que é muito interessante? Um, você conseguir criar um barramento entre a origem dos seus dados e a sua estrutura de dados. Esse barramento, conseguir pegar esses dados com uma qualidade e apontar para que eles sejam corrigidos. mas sempre, todavia, o dado precisa ser corrigido na origem. Você precisa ter uma estratégia na origem. Mapeamento? Mapeamento, ele é um, uma feature que você pode usar, mas ele não resolve o seu problema. Eu vou voltar de novo. Como que resolve? Trabalhando melhor a modelagem de dados da origem. Lá, né? Eu brinco com as pessoas. Pega na sua empresa. Pega quem está trabalhando com dados. Pergunta quais são as três normas básicas, né? Os três Fs básicos de normalização de um banco de dados tradicional, de uma modelagem de banco de dados. As pessoas já não se recordam mais disso. E isso, essa norma, ela existe para quê? Para melhorar a qualidade do seu dado. Então, esse, para mim, é um caminho. Perfeito. Ela completou aqui, só complementando a falta de planejamento, faz o dado ser coletado mais de uma vez, o que imagino que prejudica a entrada. Também é outro fator, né? Você acaba pegando o dado muito. Se você for olhar de forma técnica, se você estiver coletando de qualquer forma, você vai gerar uma indisponibilidade muito grande na sua origem. E aí, você gera um outro problema, inclusive. Sensacional. Concordo plenamente. A solução é corrigir a origem, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Sim. O Cleverson diz, muito obrigado a vocês dois. Tiago, deixa algo que possamos te seguir. LinkedIn. É a única rede social que eu tenho. Eu tenho Twitter também, mas, cara, o LinkedIn é onde eu costumo fazer todas as minhas postagens, não tenho outra rede social. Tiago Hollenberg, se ele me acha como esse cara lá. Muito bom. Sensacional. Só adicionar o Tiago lá, a gente vai ter um papo, fazer uma pergunta, né? Tiago está sempre, eu vejo, ele está sempre presente ali no LinkedIn. Canal aberto, canal aberto. Boa. Olha, outro usuário aqui que não apareceu o nome e mandou obrigado pela aula, foi incrível. Realmente foi incrível, foi muito bom. Gente, estamos chegando ao final, Tiago. Oi, pode falar. Posso fazer umas recomendações aqui? Eu adoro recomendações. Fica à vontade, por favor. O pai tem aula comigo, inclusive, fala, Tiago, você ganha Rolls com livro? Eu falo, não, cara, não ganhou Rolls nenhum, poderia ganhar, né? Mas se eu puder indicar aqui para o pessoal, tem três livros aí que eu gosto bastante, né? Um eu não estou vendo ele aqui, né? Mas um se chama Mais Rápido e Mais Devagar, né? Daniel Kahneman, o Daniel é o ganhador do Prêmio Nobel de 2012, de economia, né? E o que é mais legal do Daniel é que ele não é economista, ele é um psicólogo, né? E o livro dele, Mais Rápido, Mais Devagar, fala muito como o nosso cérebro humano se comporta, como é que ele pensa e é muito legal você ver isso porque você consegue tirar muito para a estratégia de dados que você vai criar dentro da sua empresa. Então, eu acho esse livro de uma forma extremamente fantástica. Um outro livro que eu venho gostando bastante é esse livro aqui, Vida 3.0. Esse livro, foi um achado do Max, ele fala muito de inteligência artificial, ele não fala de estratégia, tá, Felipe? Ele não vai falar de como é que você faz isso na empresa, mas ele começa a te mostrar como a inteligência artificial, que é a Vida 3.0, a tecnologia, passa a fazer parte do seu dia a dia, né? A gente está usando inteligência artificial muitas das vezes e a gente nem reconhece. Desde um robô inteligente que você tem na sua casa para fazer limpeza da sua casa e o quanto isso pode gerar de impacto no futuro. Porque você imagina que cada vez mais esse robô, ele vai ficar mais inteligente para limpar a sua casa, será que você vai precisar de uma diarista? É uma argumentação, uma reflexão. Então, você tem tecnologias para isso. E o último é o livro da Amy. A Amy é uma futurística, uma das famosíssimas, há mais de 17 anos já nos Estados Unidos falando, os nove titãs da IA, né? Vai falar de Google, vai falar de Meta, vai falar de Alibaba, vai falar de Microsoft, que são as grandes players no mercado e como que eles utilizam os algoritmos de inteligência artificial diante dos seus produtos para serem mais competitivos ou tido como os titãs que a gente tem. Então, esses três livros aí, se o pessoal quiser ler, né? Comprar, não são livros caros, são livros extremamente baratos e que eu super recomendo ultimamente, porque não é técnico, sabe, Felipe? Às vezes as pessoas recomendam, ou eu vejo, ou eu participo de podcast, não, quer discutir tecnicamente, ah, livros com TensorFlow, NEC Next, cara, que é legal, que é muito interessante a gente ter, mas eu preciso ter estratégia para poder colocar isso dentro das empresas que seja a sua ou da empresa que você trabalha e eu acho que esses livros vão abrir muito a mente de vocês, caso vocês queiram ler, obviamente. Sensacional, cara, com certeza, né? São uma baita indicação que você trouxe e recomendação de livros super interessantes. Gente, então quem não segue, aproveita para seguir o Tiago, ele está sempre dando essas dicas aí, e quem não conseguiu anotar o nome dos livros, já tem uma, deixa para ir lá e pedir o nome lá no direct. Pode chamar. Passar os nomes dos livros lá, né? Tiago, queria te agradecer mais uma vez, cara, o papo foi super rico, super interessante, obrigado por doar o seu tempo, vir aqui para a gente bater esse papo, lisonjeado aqui, muito feliz com a sua participação, tá? Eu que agradeço, né? Peço desculpa, porque eu falo demais, esse assunto é... Não, mas é para isso mesmo. Literalmente apaixonado por esse assunto, eu brinco que eu não trabalho com esse assunto, eu me divirto com esse assunto, não sou um xiita com algumas personalidades, inclusive a xiita, defende para um lado ou para o outro, o meu pensamento, o meu pensamento é mais em como que utilizamos isso no nosso dia a dia, como é que a gente utiliza na empresa, como é que você faz a sua empresa ser mais competitiva diante das demais, né? Então, muito obrigado pelo papo, pessoal que participou, pode me chamar lá no LinkedIn, fica totalmente à vontade, pode mandar um direct lá, sim, eu sempre estou lá, sempre comento, às vezes faço alguns artigos lá, então vai ser um prazer poder conversar mais com vocês. Com certeza, cara, foi sensacional, obrigado mais uma vez. Pessoal, boa noite, vamos ficando por aqui, amanhã eu tenho outra conversa também, quem gostou desse papo, já fica esperto amanhã, a gente está trazendo mais pessoas excelentes, assim como o Tiago, para conversar, e vamos nessa. Valeu, gente, boa noite, até mais. Valeu, valeu, pessoal, obrigado, boa noite.